Fala pessoal, espero que todos estejam bem, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal do Bruscão. Todo mundo já sabe que o Brusque infelizmente perdeu com o Inter de Lages, na sua casa, em tese, lá nos Estados das Nações, em Camboriú, perdeu com 1 a 0. Bom, teve bons momentos, bons momentos, tantos que o goleiro do Inter de Lages fez defesas milagrosas, não passava nem cabelo. Gostei muito do Dentinho, Gémson, Mocelin, Rodolfo, a hora que chegou até ir para o ataque. Não sei o que está acontecendo internamente, não sei o que está acontecendo, se o clima está bom, se está tudo certo. O que eu sei, os jogadores são de qualidade do Brusque Futebol Clube, são bem pagos, se eu não me engano, um dos três times com o elenco mais caro do estadual, está entendendo? Poxa, aí você vê na coluna do Polidório Júnior, o pessoal do Inter, mil reais de bicho cada um, o pessoal ali mostrando o quão importante foi vencer o Brusque, sabe? O Brusque conseguiu perder justamente com os dois times que vieram da segunda divisão, mas, mas, veja bem, o Brusque em tese, em teoria, agora na prática não dá para falar muito, em tese, é para ter um elecum bom, mostra em alguns momentos que está jogando bem, só que eu não estou fazendo gol, para mim mais vale um time que vence a partida de um time que vem jogando bem. Quem jogou melhor? O Inter. Ganhou, pronto, acabou, eu já falei isso outras e outras e outras vezes. Outras vezes. Agora, o que resta? O Brusque vai pegar o Criciúma, quinta-feira, lá no Eribelt-Hilse, justamente o time que nos tirou o título, aqui na decisão. Por que que os jogadores não vão lá e vence? Tem time, tem elenco. Vou repetir. Ah, mas se perder o Quinter, então vai ser goleado pelo Criciúma. Provem ao contrário, é o que toda a torcida de Brusque está falando. Agora vai para os jogadores, aqui ó, para a diretoria. Todos estão falando aqui na cidade que se perder o Quinter, vai ser goleado lá pelo Criciúma. É 4 a 0, frouxo. Estão dizendo para nem viajar para Criciúma. Por que não vão lá, joguem com amor, com vontade e vençam o Criciúma, mostrando não? Nós temos dos três elencos, três maiores elencos, bem pagos de Santa Catarina. Ou então está acontecendo algo interno que eu não sei, assim, que não está sendo revelado. Mas pelo que eu converso com outros jornalistas, antes de fazer o vídeo, me parece que está tudo certo. O salário está em dia, está sendo pago, está tendo contratempo lá nos Estados das Nações. O Brusque ainda não tem o seu estádio. Mas ainda digo, há males que vem para bem. Que bom que isso está acontecendo, que bom que vai forçar a diretoria, ou uma futura diretoria, ou um grupo de empresários, ou um grupo de pessoas, a fazer o estádio do Brusque, para que o Brusque nunca mais passe pelo que está passando. Tem que jogar lá, aí o gramado é ruim. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa. Se não é uma coisa, é outra, é outra, é outra. Existem males que vêm para bem. Que bom, então, o que isso está acontecendo? Que bom. Até também, em termos, já que eu falei que tem jogadores que ganham bem, é um dos três times mais bem pagos de Santa Catarina. Acho que o primeiro é Chapecoense, Criciúma, depois é o Brusque. Havaí, aí eu não sei dizer qual é o resto. Se é o Marcílio, os dois primeiros é o Criciúma e o Chapecoense. Mas o Brusque vem entre os três. Sim, sim, ó. Entre os jogadores, jogador ali, me falar que está ganhando 50 mil reais. Também nem quero saber se ganha 50, 100, 1 milhão. Vão lá e vençam o Criciúma, porra. Vençam. Vençam. Assim como o Inter nos venceu. Tem gente aqui, nos comentários, nas redes sociais, gente que é para nem viajar. Deixa, WO, 3 a 0, para não gastar dinheiro. O suado dinheiro que a diretoria do Brusque está ali, conseguindo, através do patrocínio, batalhando. A diretoria do Brusque está de parabéns, está fazendo um bom trabalho. Só que o time não está mostrando os resultados. Futebol é resultado. Quem jogou melhor, Inter de Laje e o Inter. Ganhou. Eles fizeram de tudo, não tomaram o gol do Brusque. Eu sei que o Brusque jogou bem e fez de tudo para fazer o gol no Inter, mas não fez. O Inter foi lá e fez. E se defendeu do jeito que deu. Por que que quinta-feira não vão lá e ganham do Criciúma, porra? Qual é o problema? Elenco tem. Elenco tem. Ainda tem banco. Ainda tem banco, peças de reposição. Nunca o Brusque teve um time tão caro, tão bem pago, e com jogadores escolhidos a dedo. Que jogadores que eu sei que tem gente passando a mão na cabeça, saem rindo, está tudo certo. Vão lá, mostram o contrário. Valeu, fui.